Mano, vou ter que gravar. Aí, Fabião, olha o tamanho. Se liga, pai. Olha a isca. Se liga no detalhe da isca. Isso é pra você, meu parceiro. Se liga. Vou medir agora. Deve ter mais de 50. Ou 50. Olha o tamanho do bitelo, Fabião. Tamo junto, pai. Se liga na isca. Eu acho que você vai se reconhecer. Depois nós trocamos uma ideia. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma